No Rio de Janeiro, 11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, 6 de novembro de 2018. E hoje é o Dia Nacional do Riso. E o Dia Nacional do Amigo da Marinha do Brasil. E estes são os destaques desta terça-feira. Manchete. A Assembleia Legislativa do Rio está perto de impedir venda da CEDAI. Cais do Valongo é tombado pelo governo do Rio de Janeiro. Casa Civil nomeia 27 pessoas para a transição do governo Bolsonaro. Reforma trabalhista reduz o estoque de processos na Justiça. Cidadãos norte-americanos vão às urnas para renovar o Congresso e escolher governadores. E a Itália segue em alerta por conta de fortes temporais que atingem o país. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro atende a população no centro da capital nesta semana. Até esta sexta-feira, uma tenda com serviço vai ficar instalada na Praça Duque de Caxias, na Avenida Marechal Floriano. Os interessados podem comparecer ao local das nove da manhã e cinco da tarde. As questões que não puderem ser resolvidas no mesmo dia vão ser enviadas para a sede da Comissão de Defesa do Consumidor no edifício Leonel de Moura Brizola, no centro do Rio. E os consumidores podem ainda se dirigir ao térreo do edifício, onde estão disponíveis guichês de atendimento à população. O Rio de Janeiro deve ter a maior roda gigante da América Latina, até o final do primeiro semestre de 2019. A Rio Star, que vai ter 88 metros de altura, será instalada na região portuária, no terreno ao lado do Aqua Rio. De acordo com a concessionária Gramado Parks, o projeto vai ser feito nos modos da London Eye, que é um cartão opostal de Londres. A exploração do terreno de 2.459 metros quadrados no Porto Maravilha vai começar este ano e a construção deve levar de oito a dez meses. O valor do investimento ainda não foi informado e só deve ser anunciado na comitiva de lançamento da Rio Star, que deverá ocorrer no mês de novembro. Os deputados da Assembleia Legislativa do Rio vão decidir nesta terça-feira quando o veto do governador Pesão, a emenda que impede a venda da CEDAI, será votado no plenário. As ações da companhia foram apresentadas pelo governo do Rio como contra-garantia a empréstimo de R$ 2,9 bilhões, feitos pelo PNB Paribas, com a União sendo avalista da operação financeira. Segundo os parlamentares, o veto de Pesão será derrubado. Com isso, se o governo não tiver como pagar o empréstimo até 2020, a estatal pode passar para domínio da União. O valor foi usado para quitar salários atrasados dos servidores ativos, aposentados e pensionistas estaduais. O sítio arqueológico do Cais do Valongo, no centro do Rio, foi tombado pelo governo do estado do Rio de Janeiro nesta segunda-feira. Descoberto durante as obras de revitalização da região doutuária do Rio, o espaço se tornou um patrimônio histórico e cultural do estado em outubro de 2017. E o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Bezão, assinou tombamento durante a abertura da exposição Cartografia da Africanidade Fluminense, na Casa França Brasil, onde vão estar em exibição 500 peças feitas entre os séculos XVI e XIX, dentre elas, obras de Debré e Rugendas. A região já tinha sido declarada Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco em julho do ano passado. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? A próxima edição do projeto Música 17 vai contar com o músico Moacir Franco, que apresenta grandes sucessos da carreira. Neste show, ele leva toda a sua versatilidade para os fãs que o acompanham mais de 60 anos, em duas horas de apresentação, com mais de 20 canções que vão embalar e emocionar todo o público. O cantor lembra histórias e lembranças de momentos inesquecíveis, dividindo experiências e sonhos, tornando o público seu principal cúmplice. A apresentação acontece hoje, às 7 da noite, no Teatro Riachuelo. O ingresso custa R$ 25,00. A partir de R$ 25,00, o endereço do teatro é Rua do Passeio, número 38, no centro do Rio. A Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa apresenta o espetáculo musical ABBA, People Need Love, com canções do famoso grupo sueco. A trama se passa no Central Park, em Nova Iorque. O público vai encontrar muita diversão ao som de emblemáticas canções, como Dancing Queen, Vulevu, SOS e muitas outras. A peça acontece de quarta a domingo, às 4 da tarde e às 7 da noite. A Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa fica na Praia do Flamengo, número 340, na zona sul do Rio. O Museu Nacional de Belas Artes inaugura a exposição participativa Arte Próxima. A mostra conta com obras dos artistas Ernesto Neto, Efraim Almeida, Priscila Finsman, Emília Estrada, Aline Gonet e da psicóloga e idealizadora do evento, Roberta Blá. A montagem tem o objetivo de familiarizar o público jovem com o mundo da arte, despertando trocas sensíveis e novas experiências. Será criado um circuito inédito, integrando entre as obras contemporâneas e pinturas emblemáticas da história da arte pertencentes ao museu, como a primeira missa de Cândido Pordinari. O ingresso custa R$ 8,00 e o local funciona de terça a sexta, das 10 da manhã às 6 da tarde. O endereço é a Avenida Rio Branco, número 199, no centro do Rio. A tão aguardada cinebiografia da banda Queen chegou aos cinemas brasileiros no último final de semana e está sendo um sucesso de bilheteria. O filme Bohème Rospody somou mais de 500 mil espectadores e arrecadou R$ 9,3 milhões no país. Em comparação ao final de semana anterior, a arrecadação nos cinemas nacionais entre os dias 1º e 4º de novembro aumentou em 67,2%. O longa está em primeiro lugar nas bilheterias brasileiras. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu nublado. A umidade relativa no ar é de 78%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado e agora, na Ilha do Governador, 25 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O Diário Oficial da União publicou em edição extra a nomeação de Marcelo Augusto Dutra Labuto como novo presidente do Banco do Brasil. Atual vice-presidente de negócios de varejo da instituição, Labuto vai substituir Paulo Rogério Caffarelli, que pediu demissão há cerca de 10 dias. A nomeação de Marcelo Labuto como novo presidente do Banco do Brasil é assinada pelo presidente Michel Temer e pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. E de acordo com o site do banco, Labuto é funcionário da instituição desde 1992 e já ocupou os cargos de diretor de empréstimos e financiamentos, gerente-geral da Unidade de Governança Estratégica e diretor-presidente da BB Seguridade S.A. Jornalistas foram proibidos de entrar no plenário da Câmara nesta terça-feira, durante a sessão que vai marcar a volta do presidente eleito Jair Bolsonaro. A decisão foi tomada pela direção-geral do Senado e o veto foi confirmado pela Polícia Legislativa da Câmara. Em nota, a Polícia Legislativa da Câmara informou que o combinado é que a imprensa terá acesso às galerias e ao Salão Verde. No salão do plenário estará somente a imprensa interna. A medida é diferente da postura adotada pelo Congresso em outros grandes eventos que ocorreram no plenário da Casa, como a posse de presidentes anteriores ou a votação do impeachment de Dilma Rousseff. A Casa Civil divulgou 27 nomes indicados pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para compor a transição presidencial. Além do deputado Onyx Lorenzoni, coordenador da transição e indicado como ministro da Casa Civil, foram oficializados para o processo alguns cotados para ministérios no governo Bolsonaro, entre os quais Paulo Guedes, indicado ministro da Economia, Augusto Heleno, que deve ser ministro da Defesa, Marcos Pontes, apontado como ministro de Ciência e Tecnologia. Por lei, a equipe de transição será composta por até 50 pessoas a serem escolhidas pelo novo presidente da República. Os chamados cargos especiais de transição governamental são criados no segundo dia útil depois da eleição e devem ser dissolvidos em até 10 dias após a posse do novo presidente. E a reforma trabalhista, que completa um ano de vigência na próxima semana, fez despencar o número de novas ações e reduziu o acervo de processos antigos pendentes de solução na justiça trabalhista. A avaliação foi divulgada nesta segunda-feira pelo Tribunal Superior do Trabalho. Entre janeiro e setembro deste ano, o número de novas ações trabalhistas caiu 36%, na comparação com o mesmo período do ano passado. Em dezembro de 2017, 2,4 milhões de processos aguardando julgamento nas varas e tribunais regionais do trabalho. Em agosto de 2018, este número caiu para 1,9 milhão. Para o TST, em 12 meses de vigência das alterações introduzidas na CLT, ainda não houve uma mudança significativa da jurisprudência do tribunal. No Rio de Janeiro, 11 horas 36 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, muito bom dia, Vânia. O aplicativo Glovo tem feito sucesso entre os usuários. Gratuito, o programa permite fazer entregas a domicílio de restaurantes, lanchonetes, mercados, farmácias, lojas de conveniência e diversos outros tipos de estabelecimentos. O Glovo é bem parecido com o iFood e o Wrap, mas o seu diferencial é a possibilidade de usar o serviço para entregar ou buscar itens pessoais, como camisas em lavanderias ou chaves, por exemplo. O aplicativo de entrega está disponível para o sistema Android e o iOS e está disponível no Brasil, Argentina, Portugal, Espanha, França, entre outros. Pesquisadores da Universidade Northwestern descobriram o método de reprogramar células-tronco que pode tratar a endometriose, infertilidade causada por fatores uterinos e câncer do endométrio. É a primeira vez que alguém consegue estabelecer um protocolo para essa reprogramação. Atualmente, o único modo de tratamento definitivo é por meio de cirurgia. Existem ainda medicamentos que são utilizados para controlar a doença da endometriose. Já o Twitter apagou mais de 10 mil contas automatizadas que postavam mensagens falsamente atribuídas a membros do Partido Democrata, desacorajando o eleitorado de irem às urnas nas eleições legislativas dos Estados Unidos, marcadas para hoje. A eliminação dessas contas ocorreu entre o fim de setembro e o início de outubro. Há meses, o Twitter vem agindo para eliminar contas falsas e automatizadas que visam manipular o debate na rede social em resposta às preocupações sobre uma suposta interferência russa nas eleições presidenciais americanas de 2016. Agora, caso recebam um e-mail emitido pelos Correios, desconfia. Uma espécie de vírus que funciona em computadores que utilizam o português como língua está sendo distribuído por mensagens falsas dos Correios, que notificam as pessoas de uma tentativa de entrega mal-sucedida. Essa ação trata-se de um golpe em que o usuário é enganado por uma mensagem como a desse caso, que resulta na instalação de um arquivo malicioso no computador. Para ter uma indicação de que seja um golpe, verifique se há erros da língua portuguesa, especialmente se o e-mail em questão é da empresa como os Correios. Além disso, evite clicar em links de arquivos com nomes genéricos. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais! Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia! Caderneta de Poupança com aniversário hoje. A inflação de outubro medida pelo GPM, que é o Índice Geral de Preços do Mercado, foi de 0,89%. E a Bovespa opera em alta, de 1,33%. A Turquia suspendeu as sanções impostas ao secretário norte-americano de justiça, Jeff Sessions, e ao secretário de segurança, Kirsten Nielsen. A retirada é uma reciprocidade sobre a decisão de Washington de retirar de sua lista de sancionados os titulares turcos de justiça e interior. As sanções incluíam a proibição de entrar na Turquia, o congelamento de bens e a proibição de realizar quaisquer atividades comerciais na Turquia. Ankara impôs essas sanções em agosto como represália a sanções similares impostas por Washington, três dias antes a Abdel Milgul, ministro da Justiça turco, e Suleyman Soylus, titular de interior. O governo americano considerou os dois ministros responsáveis pela detenção do pastor evangélico americano, Andrew Brunson, que vivia na Turquia há duas décadas. Um pacote suspeito levou a polícia de Londres a fechar a área próxima ao Parlamento Britânico na tarde desta segunda-feira. Os policiais não detalharam o conteúdo desse pacote. Não há registro de presos nem de tumulto e o local foi reaberto em pouco mais de uma hora. De acordo com a imprensa britânica, manifestantes de pautas diversas devem passar pela região em um protesto marcado para essa noite. A polícia de Londres, porém, negou que o pacote encontrado tenha relação com a passeata. A área isolada pela polícia inclui um trecho da Whitehall entre as praças do Parlamento e Trafalgar. Trata-se de uma das áreas mais movimentadas da capital do Reino Unido. Os americanos vão às urnas nesta terça-feira para as eleições de meio de mandato, nas quais irão definir uma nova Câmara. Um terço do Senado e mais de 75% de seus governadores. A votação tem clima de referendo sobre o presidente Donald Trump, que completa em breve dois anos na Casa Branca. A principal mudança possível é que os democratas obtenham a maioria dos deputados, segundo análises de diversos institutos de pesquisas. O Senado possivelmente vai permanecer com maioria republicana. Das 35 cadeiras em jogo, apenas nove pertencem a republicanos. E das 26 ocupadas atualmente por senadores democratas, nove representam estados vencidos por Trump em 2016. E a Itália segue no alerta pelas intensas chuvas que castigam o país há uma semana e que já vitimaram cerca de 15 pessoas. A região do Vêneto está em alerta vermelho e, embora a Veneza já não esteja inundada como dias atrás, está previsto que, nas próximas horas, a maré volte a subir, segundo as estimativas do Centro de Previsões e Marés. As previsões situam em 110 centímetros o nível da maré para as primeiras horas da manhã, depois do recorde de 156 centímetros alcançados nos últimos dias. E o diretor de proteção civil da Itália, Angelo Borrelli, o presidente do Vêneto, Luca Zaya, e o coordenador de unidades da crise ativada pelo temporal, Juan Paulo Botanzi, inspecionarão amanhã a província de Beluno, uma das mais afetadas da região pelo mau tempo. Deputado Onyx Lorenzoni foi escolhido para ser ministro extraordinário da transição do governo de Michel Temer para o de Jair Bolsonaro, que assume a presidência da República no primeiro dia de janeiro. A nomeação foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira, assinada por Temer e Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil. Lorenzoni, que foi um dos principais articuladores da campanha do presidente eleito, passou a última semana ajustando a chegada de Bolsonaro a Brasília e se reunindo com ele quase que diariamente no Rio de Janeiro, para tratar de assuntos do futuro governo. A sede da pasta de transição será no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília. A unidade contará com membros das equipes de Temer e Bolsonaro. Segundo informações da assessoria, o trabalho da equipe de transição deve ocorrer em três etapas. A análise da situação, a avaliação de como diminuir os gastos e pessoal, para no fim, partir para a definição das metas e dos dados. Onyx Lorenzoni já foi confirmado para chefiar a Casa Civil durante o próximo governo. Além do deputado, outros três nomes foram definidos. Sérgio Moro no Ministério da Justiça, Paulo Guedes com o Super Ministério da Economia, enquanto o astronauta Marcos Pontes terá a pasta da ciência e tecnologia. Reportagem Rafael Costa. Produção industrial tem queda de 1,8% em setembro. Mais informações com a repórter Bruna Goulart. A produção industrial nacional teve queda de 1,8% em setembro na comparação com agosto. As informações são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e mostram que esse é o maior recuo para o mês de setembro desde o ano de 2015, quando o setor apresentou redução de 2,2%. O recuo na indústria na passagem de agosto para setembro foi perceptível principalmente nas atividades de veículos automotores, reboques e carrocerias, que tiveram queda de 5,1%, além das atividades de máquinas e bebidas, que apresentaram recuo de 10,3%, e de bebidas, que caíram 9,6%. Entre as grandes categorias analisadas, ainda na comparação de agosto e setembro, os bens de consumo duráveis, que recuaram 5,5%, foram influenciados principalmente pela diminuição na produção de automóveis no país. Quando comparada com setembro de 2017, a indústria teve queda de 2%. Esse é o primeiro resultado negativo nesta comparação, depois de três altas consecutivas. Ainda segundo o IBGE, mesmo com os resultados negativos de setembro, os índices acumulados do ano e dos últimos 12 meses continuam positivos, tendo apresentado alta de 1,9% e 2,7%, respectivamente. Reportagem Bruna Goulart. São Paulo precisa aumentar vacinação de crianças menores de 2 anos. E o repórter Janelida Macena tem mais detalhes. Em São Paulo, a vacinação em crianças menores de 2 anos de idade ainda não alcançou a meta do Ministério da Saúde, que é imunizar pelo menos 90% desse público. Contra a poliomielite, por exemplo, apenas 51% receberam a proteção contra a doença. E quando falamos em prevenção, é importante destacar que uma criança desprotegida pode acabar doente e ter sequelas para o resto de sua vida. Esse é o caso de Eliana Zag, que teve poliomielite quando era pequena e desde então ficou tetraplégica. Tenho 44 anos e com 1 ano e 9 meses contraí a poliomielite, a qual me paralisou do pescoço para baixo. E com isso me obrigou a usar o respirador por 24 horas, sendo que poderia ser evitado se eu tivesse tomado a vacina contra a poliomielite. Até descobrir o porquê não mexer mais as pernas e tanta febre assim, um médico do interior de São Paulo fez o exame na medula espinhal e constatou a poliomielite. Fui parar no Hospital das Clínicas, onde era referência, para tratar a poliomielite, o qual estou há 42 anos. Carla Domingues, que é coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, acredita que notícias falsas e boatos são um dos grandes problemas atuais que gera a resistência de pais e responsáveis em levar as crianças ao posto de vacinação. À medida que a população não conhece mais a doença e ela desconhece a importância da vacina, quando ela recebe uma notícia falsa, ela começa a colocar em dúvida a qualidade dessa vacina e a sua segurança e começa a achar que os eventos adversos que essa vacina pode trazer são gravíssimos que podem, inclusive, levar à morte e que isso não tem nenhum fundamento científico. A vacina foi feita para proteger a saúde da população e foi graças à vacina que nós erradicamos a poliomielite no nosso país, uma doença que acontecia mais de 10 mil casos, eliminamos o sarampo, que era uma doença que acontecia mais de 100 mil casos por ano. Então você vê que vacina protege. Segundo o Ministério da Saúde, o total de crianças vacinadas contra as principais doenças em todo o Brasil está em torno de 50% a 70%. Para saber mais, acesse saúde.gov.br barra vacinação. Reportagem Janarida Macena. Comissão mista do Congresso Nacional aprofa o Ministério Público do Saneamento Básico e mais detalhes com a repórter Juliana Gonçalves. A medida provisória que altera o marco legal do saneamento básico foi aprovada nesta quarta-feira por uma comissão mista do Congresso Nacional. O texto agora segue para análise no plenário da Câmara. Caso seja aprovado pelos deputados, o projeto vai à votação no Senado Federal. Favorável à medida, o deputado federal Ildo Rocha acredita que a MP terá um grande apoio na Câmara. De acordo com o congressista, a medida provisória 844 de 2018 vai gerar benefícios a todos os brasileiros. 35% da população brasileira não tem acesso a água tratada e mais de 60% não tem tratamento de água servida, de esgoto. Portanto, nós vamos estar criando possibilidade de investimento privado nessa área que carece de um investimento altíssimo, algo em torno de 500 bilhões de reais para que a gente possa levar água a todos os brasileiros. O diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira das Operadoras Privadas de Saneamento, a Abicom, Percy Soares Neto, explica que a aprovação da MP pode significar, inclusive, a redução de custos do poder público, uma vez que algumas companhias são dependentes dos orçamentos dos estados. A companhia não consegue se financiar por meio da cobrança de tarifa de água e esgoto da população. Então, ela demanda recursos do Caixa dos Estados para manter as suas operações. Então, no momento que eu crio condições para que essas operações possam ser executadas por companhias privadas, eu desobrigo o Estado de fazer alguns investimentos e o Estado fica na condição de regulador. A medida provisória estabelece que a Agência Nacional de Águas tem a competência para elaborar normas nacionais para os serviços públicos voltados à área de saneamento básico. Uma das mudanças previstas, por exemplo, é que a iniciativa privada participe de licitações em obras de saneamento realizadas por estados e municípios. Anteriormente, era permitido que as prefeituras realizassem esses trabalhos com empresa pública sem licitação. A justificativa do governo é que o ritmo atual não é suficiente para que os municípios universalizem os serviços de saneamento básico em 2033. Por se tratar de uma MP, as normas previstas no texto estão em vigor desde a publicação no Diário Oficial da União em julho de 2018. No entanto, para se tornar definitivamente lei, a matéria precisa ser aprovada pelo Congresso até o dia 19 de novembro. Caso contrário, perde a validade. Reportagem Juliana Gonçalves Rio Esportivo Olá, Adriano Diz e Miros Marçalves. Fluminense já está em Curitiba para um confronto importante pela Sul-Americana. E vocês dois vão contar tudo para a gente agora. É isso, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Miros Marçalves. Bom dia. Eu senti que um americano foi aqui importante. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar um pouquinho do Fluminense que está nessa busca pelo título inédito da Sul-Americana? Verdade. O Fluminense já está em solos paranaenses, onde amanhã faz o confronto com o Atlético lá na Lina da Baixada. Esse jogo de extrema importância, a primeira partida da semifinal da Taça Guanabara. Taça Guanabara? Por que eu falei Taça Guanabara? Já está passando no Carioca de 2019? Não. Taça... Copa Sul-Americana. Taça Guanabara. Taça Guanabara. Onde eu tirei isso? Mas tudo bem. Vamos seguir aqui. Sul-Americana que muita gente confundiu. Mas você é carioca, né, Adriano? Não, não. Mais ou menos. Vamos lá, então, do Fluminense que está em Curitiba, onde joga pela decisão da Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. Semifinal. Semifinal que acontece já amanhã, às 9h45 da noite. O Fluminense que, nesta tarde, vai fazer o treinamento no CT do Paranaclube. À noite, faz o último treinamento lá na Lina da Baixada. Aquele tradicional reconhecimento de gramado que não tem muita necessidade. É interessante, sim, no caso, porque o Atlético Paranaense tem grama sintética, né? Não, mas eu digo porque o Fluminense já conhece o Atlético Paranaense. Já jogou recentemente lá. Perdeu de 3x1 no segundo turno. Perdeu de 3x1. E se a gente observar o resultado, se repetisse, até que não seria tão ruim, apesar da vantagem, porque o Fluminense venceu por 2x0 no Maracanã e garantiu a jogada na final. Isso que eu falo pra você. No caso, no Brasileiro já teve os dois jogos entre Fluminense e Atlético Paranaense. No Maracanã foi 2x0 o Fluminense. Na Arena da Baixada, 3x1 o Atlético Paranaense. Ficaria 3x3 e no gol marcado fora de casa o Fluminense passaria, se fosse pelo que aconteceu no Brasileirão, quando as duas equipes se enfrentaram. Verdade. Eu estou observando aqui os números levantados pelo clubesport.com. Eles contam que os desempenhos do Fluminense e do Atlético Paranaense são até pouco semelhantes. O Fluminense tem uma pequena vantagem. Até agora, o Fluminense teve 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 12 gols feitos e 13 gols sofridos. Já o Atlético Paranaense, ele teve 6 vitórias e 2 derrotas, nenhum empate, 15 gols feitos, 5 gols sofridos. Eu sei que esses números não entram em campo amanhã, mas já dá pra notar o que levou o Fluminense e o Atlético a chegarem entre os 4 melhores dessa competição. Correto. O Fluminense que conseguiu eliminar o Nacional do Uruguai, que é uma equipe tradicionalíssima, tricapeno da América e tricapeno do mundo. E agora está embalada. Foi aquele jogo que foi pra confirmar. O Fluminense está na briga pelo título. Com certeza. O Fluminense que começou como Nacional, né? Começou pelo Nacional de Potosí, depois passou pelo Defensor do Uruguai, Deputivo Cuenca e o Nacional do Uruguai. É porque o mais representativo deles foi realmente o Nacional do Uruguai. Com certeza. Os outros são times inexpressivos no continente. O Atlético ainda teve adversários mais difíceis. Passou pelo Niosod Boys da Argentina, o Penharol do Uruguai. Ganhando lá. Verdade. Aí depois teve o confronto com o Bahia. Teve também outro confronto aqui. Se não me falha a memória aqui. Deixa eu buscar. Me esqueci agora o outro adversário. Foram quatro adversários com o Atlético Paranense em Carro também. Ah, não. Caracas. Ele pegou o Caracas da Venezuela. É, foi o Caracas. Mas foi na fase anterior a essa, que ele pegou o Bahia na última fase. É, era o Caracas da Venezuela. E perdeu em Curitiba e ganhou nos pênaltis. Exato. É o Caracas que tinha faltado aqui nesse meu currículo. Em relação ao time do Fluminense, o técnico Marcelo Oliveira vai poder contar com o zagueiro Gun. Ele que não pôde jogar contra o Vasco da Gama. Foi poupado por questões técnicas. Então ele vai ter condições de entrar em campo. E tem só duas mudanças em relação ao time que vinha disputando a Sul-Americana. O técnico Marcelo Oliveira escreveu dois jogadores. Eram os dois últimos que o Fluminense podia fazer. Ele escreveu o lateral Igor Julião, que se recuperou de lesão já. Está de volta ao time titular. E também ele colocou o atacante em cabezas. Eles substituem o Pedro, que está lesionado. Só volta a jogar no ano que vem. E o jovem Léo, que pertence a Sub-20. Ele não teria condições de já jogar nessa fase por conta da sua inexperiência. Por outro lado, também há uma dúvida sobre o retorno do lateral Léo. O outro Léo, esse que já jogou outro Atlético Paranaense. Ele não está confirmada a presença dele no jogo de amanhã. Correto. O Fluminense em si está analisando. Só está focando na Sul-Americana. Poupou a grande parte dos jogadores no Clássico contra o Vasco. Já pensando nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Agora é até um bom resultado em Curitiba. Com certeza. Vamos falar pedindo o Flamengo. O Flamengo que, infelizmente, se a gente for observar os confrontos diretos contra os quatro primeiros. Vem mostrando um desempenho, digamos, pífio. Porque o Flamengo teve apenas uma vitória no confronto entre os quatro primeiros colocados. Contra o Inter no Maracanã. É, aquela vitória 2x0 do Inter no Maracanã. O Palmeiras, que é o líder com extrema vantagem, ele venceu boa parte desses seus confrontos contra os quatro primeiros colocados. Isso justifica bastante. E isso pesa e muito para um time que quer ser campeão brasileiro. Além de não perder pontos para times que estão embaixo da tabela, também venceu os seus confrontos diretos. É, curioso que ele empatou as duas com o Flamengo. Mas ganhou do São Paulo as duas, seja no Allianz Parque ou no Morumbi. Também ganhou do Internacional e empatou. Aqui, empatou. Então, o aproveitamento dele é bom. Tanto que não sofreu uma derrota para os principais adversários. Aliás, falando ainda do Campeonato Brasileiro, ontem tivemos a confirmação, o que era óbvio, né? Do primeiro rebaixado. O Paraná Clube, que estará na Série B do ano que vem, graças à vitória do Esporte sobre o Ceará por 1x0. Isso alimenta ainda mais a briga para fugir do Z4. E, infelizmente, o Paraná não está mais entre as equipes que estarão na Série A do ano que vem, dando lugar ao Fortaleza. É, mudou só a equipe, né? Que as coisas continuam a mesma, né? Sim, continua tricolor. Agora, vê se o Fortaleza, pelo menos voltando, vai conseguir fazer um futebol mais competitivo, né? Os times que subirem da Série B para a Série A, porque o Paraná, se isso, só foi passagem, né? Com certeza. Então, por hoje é só, Amiro. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques. Até lá. Até amanhã, Adriano Dizemiros Marçalês. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. A Assembleia Legislativa do Rio está perto de impedir a venda da Sedan. Cais do Valongo é tombado pelo governo do Rio de Janeiro. Casa Civil nomeia 27 pessoas para a transição do governo Bolsonaro. Reforma trabalhista reduz o estoque de processos na Justiça. Cidadãos norte-americanos vão às urnas para renovar o Congresso e escolher governadores. Itália segue em alerta por conta de fortes temporais que atingem ao país. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Rafael Costa. Bruna Golarte. Janarida Macena. Juliana Gonçalves. Emiros Marçalves. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fabrício e Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa analisando os fatos. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade.